Um caminhão derrapou no asfalto na BR-116, no trecho conhecido como Serra do Cachoeirão, próximo a Inhapim, e atingiu a lateral traseira de um carro que seguia sentido a Caratinga. Com o impacto, o veículo caiu com as rodas traseiras na canaleta. Equipes do grupamento de resgate de Ubaporanga, Eco-Rio Minas e a Polícia Militar estiveram no local e segundo informações, não houve feridos, apenas danos materiais foram registrados pela polícia e pelos funcionários da Eco-Rio Minas. Um susto, viu?